Bom galera, depois de muito tempo pesquisando, entrando em Reddit, entrando em muitas configurações, eu descobri uma coisa que vai explodir a cabeça dos senhores. Hoje, o canal de NXSGO é focado muito em aumento de FPS, em aumento de desempenho dentro do Contra Strike. Eu descobri umas coisas muito interessantes para vocês, juntamente com o mano GN Giovanni, um parceiro aqui do canal e amigo, tá bom? Inclusive, ele está com planos de iniciar o seu canalzinho aí e tem muitas coisas que vai ser interessante para vocês, tá bom? Acompanha aí, não perde essa oportunidade não, tá bom? Que vai ser interessante. Bom galera, é o seguinte, basicamente estamos com um projeto para aumentar o FPS de vocês. Então, para isso rapaziada, vocês precisam deixar muito gostei aqui embaixo, se inscrever nesse canal para fortalecer e comentar eu quero aumentar o FPS, tá bom rapaziada? Porque aí, a gente vai fazer um mega vídeo, vai reunir as melhores configurações, tudo que der de possibilidade para melhorar o desempenho de vocês e aí sim, a gente vai fazer um mega vídeo para vocês, tudo bem? Como eu falei para vocês, estava rolando aqui a página do Reddits, né? E encontramos isso aqui, eu tentei 1028 de largura e 1024 de altura e me deu um aumento de 100 a 150 FPS. A gente está falando de 100 a 150 FPS, não é pouca coisa, é muita coisa, 100 FPS, 150 FPS, é muita coisa. Então, hoje eu vou te ensinar a aumentar muito o seu FPS, diminuindo textura, abaixando as texturas da sombra, etc. E é o seguinte, vocês vão gostar muito desta questão, tá bom? Já pensou em ganhar skins grátis só de entrar no Discord? Apresento a vocês o Discord da 7 Star. Lá é possível participar dos sorteios grátis todos os dias, fora o sorteio da Butterfly de mais de 10 mil reais. Então, não fique de fora, entre no Discord, link na descrição. O Gene já me mandou aqui, na Steam, basicamente, onde as configurações corretas, que é o Sting.lb Shadow Testers Override, sei lá, 518, que é o que o gatinho OneHunter mandou para a gente aqui. Para a gente fazer essa brincadeira acontecer, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir na Steam aqui, tá bom? Depois a gente vai em Biblioteca, a gente pode acessar mais fácil, dando Windows mais E, tá bom? Que aqui é o computador seu de vocês mesmo. Você vai vir aqui no computador, descolocar o C, tá bom? Arquivos de programa, depois você vai na Steam, depois você vai em User Date. E aqui, galera, tá vendo aqui essas três pastas aqui? São basicamente a pasta de vocês, de alguma conta que você já logou no seu BC, etc. Para você saber qual que é a sua, qual que você vai configurar da forma correta, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, na sua Steam, certo? Vai vir em Perfil, depois você vai em Inventário, novamente Proposta de Troca e quem pode me enviar a Proposta de Troca. Aí aqui vai aparecer 414, esse IDzinho aqui é o número que você tem, é o número da sua conta, da sua pasta. Vamos ver aqui, ó, 414, 414, é essa aqui, ó, tá vendo? E depois você vai no ID 730, 730 é o ID do Counter Strike, tá bom? Aí depois você vai em Local, CFG e depois você vai em aqui, ó, CS2 Vídeo, tá bom? E aí, galera, você vai achar, vai tentar achar aqui o que eu falei para vocês, que é o Override, né? Override, cadê, 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 cadê? Vamos ver se eu vou achar aqui o Override. Deixa eu ver aqui, tem que ver onde é que é certinho, mano, das texturas. Deixa eu ver o nome direitinho aqui, que eu vou deixar tudo na descrição para vocês, exting.lb, ponto lb, é aqui, ó, shadow, shadow, texturas, aqui, ó, achei, achei, galera. Achei, 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 achei. Esses dois aqui, tá vendo que o meu tá 1280? Isso aqui é importante você salvar, porque às vezes você não gosta do jeito que vai se ficar e você acha ruim. Então você já salva já isso aqui e a gente vai colocar, ó, 518. E aqui embaixo é a mesma coisa, tá bom, galera? 518 e vai clicar aqui para fechar, salvar e pronto, rapaziada. A gente basicamente já tem um dos progressos feitos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o CS e ver se teve alguma diferença, alguma mudança castratrófica, sei lá, diferente aí no Counter Strike 2. Se aumentou o nosso FPS, não aumentou. Vamos ver de qual é que é da brincadeira. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Ó, no menu está tudo normal, tá galera? Inventário, pegamos uma skinzinha, pode ser de vocês. Vou sortear, essas skins são tudo de vocês mesmo, tá bom rapaziada? Vamos colocar no modo treinamento. Vamos entrar aqui no competitivo mesmo. Colocar os aquecimento infinito, etc. Né? E vou dar gol. Vamos ver se teve alguma diferença. Pelo que eu entendi, são nas granadas que mudam, né? São nas sombras que abaixam as sombras, etc. Mano, é algo surreal. Se isso funcionar da forma que eu estou pensando que vai funcionar, vai aumentar muito o meu FPS. E o meu PC vai agradecer muito, tá bom? Vamos ver lá, já carregou. O leleu lá lá. Na realidade, a resolução do vídeo que a gente tem que usar, 1028 e 1024. Então, basicamente, essa é uma resolução personalizada. Não temos aqui. A gente vai precisar fazer uma resolução personalizada. E como que você faz isso, Danny? É possível? Sim. Você vai vir o seguinte, galera. Botão direito, painel de controle da NVIDIA, tá bom? Não vai ter muito erro, não. Você vai vir aqui em personalizar. Criar a resolução personalizada. E vai colocar 1028 por 1024 de largura. Então, vamos testar aqui. Ficou legal? Ficou legal, né? Dá um OK aqui, rapaziada. Será que vai aparecer no CS? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vou abrir de novo o CS para ver se temos alguma diferença na questão, né, rapaziada? Porque para salvar as configurações, precisa dar um reset. Apareceu, rapaziada. 16 por 10. 239 HZ. Vamos ver se essa brincadeira vai funcionar, rapaziada. No entanto, olha, ficou bem esticado, né? Ficou bem esticado. Vamos ver aqui, vou colocar todos esses negócios aqui. Câmera de granada. Vamos entrar no mapa da Mirage para a gente ver se tivemos alguma alteração nas texturas, nas smokes, etc, tá bom? Olha, rapaziada. Estamos 300 e tantos os FPS. 348 FPS está bem melhor, tá bom? Como eu falei para vocês, ficou pouca coisa... Tipo assim, não é muito percebível não, tá? Sendo bem sincero, as negócios não é percebível. Isso é interessante. Meu FPS está 300, 300 e pouco, mano. Olha, para você ver, mano. 340, 300 e tanto, velho. Está muito bom. E nem está tão pixel alisado não, velho. Está pouca coisa de pixel diferenciado. A resolução aumenta o FPS também, tá bom? A gente pode até fazer um teste, né, galera? No próximo vídeo, quem sabe a gente não mostra testando essa resolução aqui para aumentar o FPS. Vamos ver se ela é boa na partida, né? Vou até chamar o GN para gravar com a gente dessa resolução e a gente testa aí, tá bom, rapaziada? Mas assim, no entanto, ela aumentou para mim uns 40 e poucos FPS. Eu estava batendo 200 e pouquinho, mesmo sem bots nem nada. Agora eu estou com 314, 340. Essa configuração aumentou meu FPS, rapaziada. De certa forma, aumentou o FPS. Agora eu quero ver em questão na partida, rapaziada. Se faz alguma diferença, se tem muita coisa, se aumenta o FPS ou não, se atrapalha na hora de comprar as coisas, tá bom? Vou fazer um vídeo mais complexo sobre essa área. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comente aqui se te ajudou, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, tchau.